Tô chegando, Deliço! Tá passando, né? Você vai de por uns 60? Os dois. Os dois? É. Tá bom. Tá bom? Hoje é seu dia de sorte. Os dois. Leva! Só não deixa eu ficar, senão eu vou pegar de volta. Ó, ó. Vai matar um pirâmide. Matam. Matam. Matam.